É emocionante, emocionante a água liberada, a transposição, só Lula podia trazer isso, Jesus, só ele, só ele, Jesus, mas desde Dom Pedro, desde o império que ninguém, nenhum governante quis fazer. Pois sim. Gente, olha que lindo, a transposição, Monteiro na Paraíba. O imperador pensou e o operário concluiu. É, Lula, muito bem, Lula, 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 Lula. É isso mesmo. O imperador pensou e o operário concluiu. É nordestino. Que lindo, que lindo. Que lindo. Tá assim, isso que é emocionante. Ah, minha gente, isso é um sonho. É um sonho. Realizar, com certeza. Quem realizou? Lula! Lula! É Lula! É Lula! Salud!